Música Barro, conta pra gente quando é que você percebe que música pode ser um instrumento de modificação social de você ir botar isso na cabeça das pessoas? Cara, acho que a música sempre permeou minha vida como um todo, assim, né? E desde cedo ela começou de uma forma muito afetiva, né? Então já tem essa dinâmica de, de certa maneira, produzir a ligação com as pessoas, né? E quando a gente pensa em social, tem a parte política da música, de manifestar ideias, valores e tal Mas tem algo que eu acho muito importante, que nem todo músico se importa Mas talvez pela minha formação, eu estudei comunicação social também Então, pra mim, a música sempre foi um elo de troca com as pessoas Uma forma de, de certa maneira, me aproximar delas e poder trocar uma ideia com elas Fazer uma dinâmica de ida e volta E o show é a catarse disso tudo, né? Que é quando você realmente se doa totalmente e as pessoas se doam totalmente E a gente produz algo junto, né? E isso, basicamente, eu fui impactado por isso, né? O fato de eu gostar de música e querer fazer tem a ver com todo o impacto que ela me deu Então, toda vez que alguém me diz assim Pô, achei massa teu som e tal Eu fico feliz e tal, mexe com o ego, é legal Mas ao mesmo tempo eu entendo muito como um ciclo, assim De algo que eu recebi muito Que a música sempre me deu um suporte Muitas vezes até emocional mesmo, pra seguir na vida e tal E eu tô só realimentando esse ciclo Pra outra pessoa que alguma delas, sei lá, vai querer ser músico E vai recomeçar e esse ciclo vai se transformando É perceptível, assim, nas suas letras Nas composições, até mesmo nos nomes das músicas Uma preocupação em transmitir uma mensagem que transcende a própria música Em termos de harmonia O teu primeiro disco solo, o Miocárdio De repente ele traz também esse significado da música Sentido, o coração, o sentimento Tá dentro desse universo quando você compõe? É, essa coisa do lapidamento, assim, da ideia do álbum É algo pra mim muito processual Eu sempre, normalmente na vida eu sou muito racional, assim Eu penso muito e tal Mas eu sempre entendi que a música tem um fator da subjetividade Essa coisa que escapa E a composição, muitas vezes, é essa minha conexão Com algo que é, às vezes, transcendente Ou que foge desse plano que a gente tá Então, esse elo é o elo da intuição pra mim Então é algo muito importante As músicas vão surgindo, as coisas vão tomando forma E uma música se chamava Miocárdio E aí eu entendi essa brincadeira com o nome do mio, né? Meu coração e tal Que era uma palavra também muito universal, né? Tinha em todos os idiomas latinos e tal E tinha essa coisa de certa maneira Depois de tantos anos com banda e com coletivos Eu me apresentava mais individualmente Abrindo, de certa maneira, o meu coração Minha alma pras pessoas a partir dessas músicas E aí, toda essa troca coroou com esse nome, né? Então, esse nome é uma chave de leitura do meu processo, né? Inicial, ali De abrir o coração pras pessoas e começar a trocar com elas Mas a sonoridade que vocês emularam Vocês fizeram juntos Embora seja um disco teu Que barro tá lá na frente Os meninos têm uma participação muito intensa Como é que foi chegar nessa turma Pra chegar nessa sonoridade? Bom, o primeiro disco, ele surgiu de dois aspectos importantes, né? O primeiro era, de certa maneira, o coroamento Das conexões musicais que estavam circundando a minha vida, né? Então, Ricardo e Rogério Samico A gente tocava junto Acompanhou o Igor de Cavalho Começou a produzir junto Eu e Rogério produzimos alguns discos e tal Ricardinho a gente ensaiando, arranjando Então, já tinha um núcleo aí, né? Outro cara era o William Paiva E esses... Nós quatro produzimos boas faixas do miocárdio E também alguns colaboradores, né? Como o Ed Staudinger E no finalzinho do processo Guilherme chegou E começou a somar já no disco, né? E nesse disco também a gente chamou Guia Mabes, que era um produtor Que eu admirava muito Já da cena de São Paulo Com vários discos produzidos Que eu me encantava pela sonoridade dele, né? Então, esse primeiro disco É esse cruzamento, assim, de tudo Só que quando a gente já, fazendo um disco Começou a criar esse núcleo, né? Que aí somos nós três Que iria levar esse som do disco Produzido ali no laboratório Para um palco E a música Despetalada Que é a música desse disco Foi produzida por nós três Então, foi a primeira Criação desse núcleo, né? E esse núcleo foi para a estrada E aí o palco virou um laboratório para a gente Onde a gente estava a cada show Exercitando o que é que estava funcionando O que é que não estava E as novas músicas foram surgindo Já tinha essa dimensão do palco Incorporadas nelas E aí a gente virou um coletivo, né? Então, é um projeto solo Que tem lá mais minha cara na frente Meu nome Mas, de certa maneira A lógica é coletiva De produção Então, eu volto para essa coisa da banda e tal E o nome Somos, né? Ele surge para falar Do conteúdo das letras Mas coroa também Um caminho coletivo de produção musical Guilherme, conta para a gente Como é que é Fazer parte de um projeto Que é de uma outra pessoa E você fazer essa entrega Artística e criativa Mas, ao mesmo momento Também estar ali um passo atrás Sabendo que é um projeto De uma outra pessoa Eu acho super interessante A forma do coletivismo Que a gente se integra Assim, na verdade A gente não enxerga nem como Um processo muito dele Porque vai além da produção musical A produção musical A gente tem 100% da liberdade Para fazer o que a gente Meio que concordar com isso Mas, a gente é integrado A direção musical do show Se Barro faz um clipe Ele pergunta o que a gente acha também E super valida As nossas ideias também Então, vai É quase essa história de banda mesmo Assim Eu meio que considero Uma banda minha Faz parte de mim também Assim Barro, conta para a gente Essa música Cavalo Marinho Que tem clipe Enfim Tem um flerte De referências da cultura popular Mas ela soa muito pop Ela nem parece Necessariamente ser Uma música que tenha esse tipo De referência da cultura popular Como é que foi a concepção E arranjo dela Bom, na verdade Ela surge de uma instigação Assim, com Cavalo Marinho Um encantamento Por essa parada toda Que ele representa De dança Teatro De música E ele não foi um ritmo Assimilado nesse reprocessamento Então O Mangue Beat Que traz muito de inspiração Para mim Ele misturou Frevo Maracatu Coco Ciranda Trouxe tudo isso E o Cavalo Marinho Sempre quando ele era executado Era de uma forma mais Tradicional Só que eu sempre achei Uma pulsação Um ritmo muito massa E que dialoga Com toda essa onda De Kuduro Até desse Bahia best de hoje Tudo que está rolando Ele tem muito a ver E eu sempre tive Essa vontade de fazer E nunca consegui E aí eu fui Para o Cavalo Marinho Há uns três anos atrás E vi uma gurizada Assim Tipo Com roupa De marca Tipo Adidas Assim Dançando Fazendo o mergulhão Quase como se fosse Uma roda de break Uma coisa meio Hip hop Então eu disse Velho Essa energia Que eu quero passar Não de algo tradicional Que já tem gente Que faz muito bem Eu nem sou essa pessoa Mas dessa gurizada Que está pegando O Cavalo Marinho E reprocessando E aí levei essa ideia Para os meninos E a gente foi criar Esse universo sonoro Lapidar mesmo Essa sonoridade Ricardo Conta pra gente Tu que tem uma formação Mais clássica De orquestra E tal Como é que é pegar Essa matriz De cultura popular Tradicional E reverter isso Numa sonoridade Numa estrutura mais pop Bom Como o Barro falou Veio um mote E o processo da gente Ele é muito Muito diálogos mesmo Fora do palco Então a gente sempre Essa ideia Quando ele jogou Da música Para o disco Antes a gente já vinha Dialogando Sobre o que podia misturar O que podia fazer Então As influências Tem muitas em comum E outras nem tanto No caso Como a gente levantou Essa música Foi um processo No momento do estúdio Estava mais eu e o Guilherme O Barro tinha saído A gente Vamos dar uma levantada nela Para ver Como é que ia soar Então a gente Teve uma inspiração De umas bandas Mais americanas Mesmo assim E Tentamos fechar Esse Esse groove Vamos dizer Dela Utilizando um pouco Dessa vibe Do próprio ritmo Do andamento Da música Do que ela passa Nessa situação Da cabaça Batendo na perna Do personagem Então a gente Tentou transformar isso E obviamente Conectar isso Com outras coisas Então Terminou como Foi um processo Nem tanto erudito Foi muito mais Intuitivo Até Então a partir Daquele groove Inicial Da cabaça E a gente Foi desenvolvendo Da bexiga Da bexiga A cabaça Não, da bexiga Então Eu comecei a criar Um groove De bateria Que conectasse Isso agora De uma outra forma Que não fosse Tão óbvia Então Que fosse um pouco Eletrônica Que Depois disso A gente foi Atrás de uma sonoridade De bateria Que combinasse Com aquilo E a partir daí Que chegou Já começou A programar Um synth bass Então Ela já foi Para outra Para outra ideia Sonora mesmo Então assim Tinha esse fundo Da coisa tradicional Mas aí Já entrou Uma bateria Que não faz parte E teve o synth bass E depois Uma viola Para fechar A música Que a gente gosta muito Massa Esse daí Essa é a descrição São os elementos fundamentais Da música Cavalo Marinho Do Barro Que você acompanha aqui No Calde Cana Fica sintonizado aí Na gente Logo mais aparece Um outro artista Papiando com a gente E fazendo som